Você quer que o Páscoa me proponha pra você? Ai, filha da puta! Virgonzitos, estamos com um novo vídeo agora, olha só que maravilha! Fatos e boatos. Fatos e boatos sobre Star Wars Os Últimos Jedi. Uhum. Roda a vinheta. Star Wars Os Últimos Jedi, faltam menos de 100 dias, virgonzitos. E não tem um trailer, saíram as fotos, saíram as coisas, mas a gente tá na ansiedade. E aí eu falei, virgonzitos, vamos fazer um vídeo falando o que até agora é fato e o que é boato. Desmistificar o paranauê dos caras que ficam lendo coisa na internet e achando que é verdade. Exatamente. Eu não vou falar se é fato ou se é boato, você confirma ou desconfirma. O filme vai começar exatamente onde o último parou. Fato. Inclusive, o diretor do The Last Jedi, ele fez uma alteração na última cena do Force Awakens pra colocar o R2-D2 ao invés do BB-8 na Millennium Falcon. Porque a história dele precisa do R2-D2 com o Chewbacca e com a Rey lá. Mas no Force Awakens, quem vai é o R2. Uhum. Quem fica é o BB-8. Ele pediu pra alterar antes de gravarem. Ah, ele pediu. Olha. Então o R2 vai conversar com o Luke. Ah. Será? Vai ter... Vai chegar lá... Aquele negócio. Bom, uma coisa que a gente viu é que a Rey tá usando o Sábio de Luz Azul. Sim. Naquela cena dos treinamentos. É. Na cena dela correndo. Será que ele ainda tem o Sábio de Luz Verde? Claro. Eu acho que não. Porque nessa cena aí do Retorno dos Jedi, olha só. Quando ele desiste de atacar o Darth Vader, ele joga assim o Sábio de Luz e nunca mais pega Sábio de Luz, nunca mais aparece Sábio de Luz, nunca mais fez nada. É porque deu feite. Deu feite. Ele não aparece na cintura, não aparece em lugar nenhum. Ele jogou aquela merda fora e explodiu com a segunda estrela da morte. O que a gente sabe é que nas figurinhas ele tá com uma bengalinha. É a bengalinha do Yoda, rapaz. É aquela bengalinha que faz que nem o Yoda Eastwood. Puxa assim, ó. Sábio de Luz na mão. Outra coisa. Será que ele vai reconhecer a Rey? Será que ele treinou a Rey antes e é por isso que ela era tão sinistrona na força e nem sabia? Talvez. Isso aí ninguém sabe. Especulação. O filme vai revelar mais sobre os pais da Rey. Possível boato. Um boato. O Luke é o pai da Rey? Não. Não dá pra saber. Não, não, não. Você acha improvável? Não, não. Todo problema que tá acontecendo agora é porque o Luke não... Ninguém. Você acha que é isso? É porque ele tá tentando ser Jedi. Jedi não furufa. Rapaz, esse negócio tá errado. Entendeu? Então aí por isso que o cara falou, não, tem que acabar com a bengalinha. Pois é, mas um dos rumores que tem por aí é de que o pai dela pode ser, ou poderia ter sido, quem sabe, não sei, o Obi-Wan. Ou seria o avô dela. Caria mais pra avô. Naquela época que ele passou no deserto... O velho doido do deserto morreu quando o Luke Skywalker tinha 15 anos de idade. Pois é. Esse filme aqui, o Luke Skywalker tá com 60 e lá vai pancada. Pois é, mas e se na época que a gente não conheceu a história do Obi-Wan, ele deu uns cutucos lá em Tatooine, entendeu? Eu não duvido nada, porque o Qui-Gon Jinn, que era o mestre dele, ele perdeu os cutucos na cheira. Ele queria ter dado um cutucos lá. Queria ter dado não, só não apareceu no filme. Ah, é verdade. Ele chegou junto. Olha lá tirando ele. Ele chegou junto. A olhadinha de que a noite foi bom. Mas o que acontece é o seguinte, por que que estão dizendo que não é o Luke? O J.J., nas entrevistas da época do Force Awakens, falou que o pai dela não aparecia no Force Awakens. Os pais dela não aparecem no Force Awakens. De jeito nenhum. Ou seja, então não é Leia, não é Han Solo, não é Luke, não é Snoke. Quem não apareceu? O Obi-Wan. Também não apareceu. O Yoda também não apareceu. O Yoda também não apareceu. Só que tem um problema. J.D. é um mentiroso do caralho, porque ele também falou na época do Star Trek que o Benedict Cumberbatch não ia ser o Khan. Ele era o Khan. E acabou que era quem? Khan. Pois é. Mas se o filme estão dizendo que pode ser um eco do Império Contra-Ataca, assim como o Force Awakens é um eco do Nova Esperança, será que os pais da Rey não estariam envolvidos com alguma coisa de Darkseid? Bom, aí eu posso botar uma vírgula, porque eu li todos os livros. Vish! Dodói. Pouco Dodói. Jacu, ou Jacu, tem um brasileiro trabalhando no Star Wars desde 1979. É verdade. Tem uma certa relevância não só para o fim do Império, para a ascensão do Snoke, e é o lugar onde rola a última batalha entre o remanescente do Império e a República, que é por isso que está cheio de Star Destroy e o Walker e o Caramba 4. E de lá o povo vaza para a Zona Desconhecida para reformular o Império em... A Nova Ordem. Ali já é uma área meio turbulenta que o Palpatine vinha fazendo experimentos... Ah! Ah! Agora você trouxe um nome, Beconzinhos. Muito tempo atrás. Agora você trouxe um nome, Beconzinhos. Palpatine não aparece. Palpatine. Palpatine. É piranho. É moleque piranho. Uhum. Que inclusive existe uma teoria de que o Darth Vader nasceu sem pai, a Anakin nasceu sem pai... Mas é o Papatine que é o papai. E que o Papatine é que era o papai que fez pela força. Será que a Rey também não foi feita pela força? Será que não é ela, The Chosen One? Que eu estou cantando essa bola já tem um tempo? Boatos. O filme vai ser mais sombrio que o Force Awakens. Fato. Fato. Fato, verdade, verdadeira. O diretor já falou. Uhum. Inclusive, dentro dessa informação já rola, que é um rumor, é que ele vai ser uma semi-cópia do episódio 5. Porque vai ter Senna contra Walker, que a gente já viu no trailer. Vai. No pequenino trailer. Vai ter Walker. Será? Vai ter Speeder. Pois é. Só que em vez de ser na neve, é na areia. Aí quem está contra-atacando, na verdade, agora é a República. Na verdade, não. A República vai tomar no cu bonito, redondo. Sim. Mas é o que acontece. O Império contra-ataca, o Império chega e faz o quê com os rebeldes? Então, assim, agora o que vai acontecer é a primeira ordem atacando. Ela vai invadir, vai destruir as bases da República. Porque não tem mais República, agora só tem a Resistência. Lembra que eles destruíram a República com o canhão lá do Inferno? Pois é, eles destruíram a base da República. Isso. Fritaram com todos os senadores que estavam lá. Eu não tenho certeza se a Momótima fritou ou não. Já era a Momótima, já. Pô, mas era horrível. Já era, já era. Agora, será que vai ter final amargo? É um fato comum em várias trilogias do Star Wars que alguém perde um membro. Normalmente, a mão. Pela contra-ataca, Luke Skywalker perde a mão. No ataque dos clones, Anakin perde a mão. Alguém vai perder a mão. Provavelmente, o Skywalker da vez, Ben-Sol. O Luke vai perder de novo? Não, Ben-Sol. Tu acha? Ele é Skywalker. Não. É o Skywalker bonzinho e o Skywalker mauzinho. Skywalker bonzinho e o Skywalker mauzinho. Será? Eu acho que quem vai perder a mão é Harry. Inclusive, eu tô achando que o Luke Skywalker vai empacotar. Tá tudo encaminhando pra isso. Se for exatamente uma cópia do Império contra-ataca, o Luke só empacota no próximo. Que a Rey vai ter que fugir pra ajudar os amigos dela. Será que vão fazer isso? E aí, ela vai fugir pros amigos dela. Se for... Aí, ó. Grande sim, galera. Se for uma cópia do episódio Império contra-ataca, a Rey vai tá treinando. Ela vai fugir do treinamento pra ajudar os amigos dela. E aí, vai se fuder. O motivo pelo qual o Luke Skywalker se isolou lá na ilha não é porque ele tava buscando o primeiro templo do Jedi, mas sim porque ele queria acabar com os Jedi. Ele se isolando, acabava os Jedi. Por isso que ele fala lá naquela cena lá da Jedi 20. Boa! Isso mostra no trailer. Ele foi atrás do conhecimento inicial pré-Jedi. Antes dos Jedi serem Jedi, antes deles escolherem um lado, antes deles separarem Jedi e se e etc. E foi pelo primeiro templo onde o pessoal pontuava a força, que é em Acton. Planeta Ilha. Que é o planeta cheio de arquipélagos e tal. Que a Rey já vinha sonhando há muito tempo e etc e tal. Sim, sim. E, se você ver no trailer, mostram vários livros. Ah, tem uns cinco. Cinco são vários, né? Não, cinco, né? Vários é uma biblioteca pra mim. Eu tenho cinco livros lá. Não, a biblioteca é uma porrada. Ah, tá. Então são vários livros. Alguns. Punhado de livro. Três. Com ilustrações, o símbolo dos Jedi, o símbolo da força e coisas do gênero, que ele está ali tentando entender aonde que o povo errou. Exato. Dizem que nesse filme a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente achava que era verdade, mas que era mentira. Uhum. Coisas que os Jedi diziam que era verdade e que, na verdade... Balela. Balela. Papinho. Provavelmente vai acontecer, vai quebrar vários paradigmas onde os Jedi eram realmente as coisas mais puras do universo, que já nos episódios 1, 2, 3, já dá pra ver que eles não são, vai deixar claro o erro que eles cometeram lá atrás e que foi esquecido ou colocado debaixo do carpete, né? Nesse filme a gente vai ver o Snoke sem ser holograma. Vai ver ele em pele e osso, porque ele não tem carne, né? Fato. Fato. Não só vai ver ele, como exemplo, ele vai estar usando um hobbitzão bonitão, dourado, que nem o Hugh Hefner. Por que que estão dizendo isso? Porque, além de algumas imagens já terem saído de bonequinho, de não sei que, não sei que, no final do Force Awakens ele fala pro Kylo Ren, venha me encontrar pra eu completar seu treinamento. Exatamente. E aí, como é exatamente logo depois, eu acho que a gente vai ver ele mais ativo aí nessa parada. Inclusive, uma das grandes naves do momento é a nave do Snoke, que é uma supercapital ship, que é gigantesca e se você tá querendo procurar, dá uma olhada aí que na internet tem milhões de fotos do brinquedo, inclusive no site do Star Wars já tem imagens e textos sobre ela. Já dá pra comprar até. Já dá pra comprar até. O Kylo Ren vai estar usando a capa do Darth Vader. Boato. 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 Mas olha essa foto aí. Rapaz, o negócio é o seguinte, a capa do Darth Vader queimou junto com o Darth Vader, naquela pira gigantesca. Ele ter o elmo do Darth Vader chamuscado, derretido, ok. Agora a capa, que já sempre foi de tecido, tá ali de boa, na morana... Mas vai que ele foi lá naquele planeta que o Darth Vader tomava banho de bacta? Ah, se ele pegou a outra capa lá... E achou, achou o armário da Mônica... Se ele foi pra Mustafar e achou o armário de roupa do Darth Vader. Da Mônica. É. Só tem uns 20 roupas de Darth Vader. De capa preta. Aí pode. Aí pode pegar a capa da segunda. Porque dizem que o templo do Darth Vader é outro rumor. Dizem que vai aparecer nesse filme o templo do Darth Vader. Seria legal. Tipo umas ruínas e tal, umas paradas. Seria legal. Porra. Seria poda. O filme não vai ter tempo pra ficar romance. Pra ficar de beijinho igual era lá no Império Contra-Ataca. Beijinho de Rey com alguém ou de Paul e Finn. Não vai ter tempo. Fato. Fato. O diretor falou. O pessoal não tá gostando muito desses meninos ficarem tchaca-tchaca na butchaca, e aquilo com aquilo, aquilo na mão, com a mão naquilo e negócio e tal. Eles falaram. Ah, vamos. Cena de ação. E deixa os negócios pro Lando. Se o Lando aparecer assim, um dia você mata. O Lando vai aparecer no solo? Sim, é verdade. É verdade. Ali vai ser... O negócio vai ser bravo ali. Ali vai ser... Vai ser o Lando. O Lando jovem, velho. O bicho velhaco. Já era foda. Já era o catice. Imagina. Novinho. O personagem da Capitã Fasma vai finalmente ter mais espaço no filme, sendo mais relevante. Inclusive dizem que há cenas dela sem a máscara, mostrando o rosto da atriz, que nem confirmou, nem negou. Até o momento boato. É meio complicado falar um pouco sobre isso, porque nós temos um paralelo muito interessante com o Boba Fett. Verdade. Que é um cara que sempre teve fama e nunca fez nada. Que entre os episódios teve quadrinhos pra caramba, teve um monte de coisa. Mas nos filmes mesmo, nunca mostrou a que veio. Mas nos filmes ele aparece e rapidinho mal tem fala e falou valeu e tchau, vambora. Pois é. Então, Gwendolyn Christie, por mais que você seja foda, pode ser que você vire Boba Fett. Vish. Sabe os Porg? Uhum. Eles vão ser a nova febre do verão. Fato. Fato. Quem não quer três? Eu quero. Eu quero aquele de dormir, que é o fofinho, eu quero o outro que é do não sei o que lá. É fofinho demais esses bichinhos. Eu quero aquele pra botar na banheira, mesmo que eu não tenha banheira em casa, vai pra tomar banho. Ah, no balde. É não, pra botar pros gatos correm atrás. Esses bichinhos aí vão ser os únicos bichinhos que tem lá naquela ilha, lá na Kitu, no Atim. Uhum. Que faziam companhia pro Luke. Inclusive, dizem que o filme vai ter uma cena bacana, assim, vai ter uma, vai rolar uma relação, tipo pai e filho, tipo pet e não sei o que, do Chewbacca com esses bichinhos. Sim. Porque tem um bonequinho que saiu do Chewbacca que ele tá segurando um Porg. Exatamente. Você pode conferir também nos vídeos do Star Wars que tem vários vídeos, inclusive com os Porgs e o BB-8. E aí eu te pergunto, os Porgs são os novos Ewoks? Eu acho que eles são mais fofinhos que os Ewoks, mas não são tão letais. Selvagens. Selvagens e canibais, né? Que os Ewoks iam comer lá o pessoal todo. É, eles não são canibais, eles não estavam comendo Ewoks, eles estavam comendo humanos. Ah, é verdade. Duas personagens nossas queridas vão aparecer, Yoda e Obi-Wan de Fantasminha. Boato. Até o momento. Vou te dizer porque que surgiu esse boato. Uhum. Nosso querido Frank Oz. A voz do Yoda e o cara que fez o próprio Yoda há muito tempo. Exatamente. Foi visto no set em abril do ano passado. E em março desse ano foi perguntado pra ele pela revista Variety se ele tava no filme. E ele falou que se sentia como um prisioneiro de guerra porque ele não podia falar nada até que alguém liberasse ele pra falar alguma coisa. Provavelmente ele fez algum voice over. E vale lembrar que Alec Pires gravou todas as cenas dele pro Império Contra-Ataca em 6 horas. Beconzitos. Pra fazer voice over, ele não precisava ir lá no set de filmagem. Precisa quando, se o Yoda for aparecer como coisinha e aí ele tem que contracenar. E se botarem o boneco, Beconzitos? E se fizeram ele fazer o puppet lá de, de, de... Puta. Vai ser. Não, mas... Desde o episódio 2 é tudo CGI. Caguei pro episódio 2 cheio de CGI. Vai ser o boneco. Deixa eu sonhar, Beconzitos. Deixa eu sonhar, cara. Não quebra magia, cara. E tem o rumor também que o Obi-Wan ia aparecer também de fantarminha junto com o Yoda. E quem ia fazer é o Ewan McGregor. Que está em conversas com a Lucasfilm para fazer o filme do Velho do Deserto. Exatamente. Uhum. E aí pode entrar nesse kizumba aí dele aparecer a possibilidade de ele ser algum parente da Rey. Pode acontecer também do Ewan McGregor gravar cenas para o Han Solo. Ah. Que Han Solo trabalha com Jabba the Hutt. Jabba the Hutt está em Tatooine. Olha. Tatooine tem... Não, mas é outro set. É... Né? Mas é o mesmo lugar. Mesmo set de filmagens. Puta merda. Inclusive mesmo a Millennium Falcon. Hehehehe. Mas vão trocar o radar lá em cima. Sim. Mas o cenário interno é todo o mesmo. Não deve aparecer a Millennium Falcon tanto quanto apareceu nesse não. Porque a Millennium Falcon ainda era do Lando. Mas na metade do filme ele rouba. Ele ganha a Millennium Falcon. E papo. E papo. E piriri parará. Não desgruda daí. É isso, Beiconzito. Então tivemos 5 fatos, 5 boatos. E a gente ainda está aqui na espera do trailer. Ryan Johnson, por favor. Solta esse trailer. Sai de cima desse trailer, rapaz. Eu preciso ver mais alguma coisa. A gente tem que fazer reaction. 100 dias é muita coisa, velho. A gente promete que a gente vai fazer reaction dos trailers e só. Não vai fazer análise não, Beiconzito? A gente vai fazer análise. Análise. Mas só do trailer. A gente não vai fazer os spots de TV. Não. Esses eu não vou nem ver. Então. Esses eu nem vejo. Já deixar bem claro. Deus me livre. Só trailer e acabou. Vai ter 3 ainda? Eu acho que é só 2. Vai ter um trailer provavelmente agora no Halloween. Está longe demais, Beiconzitos. E vai ter o trailer final que é o Pai Estrela. Faltando um mês. Uhum. Jesus amado. Tinha que ter um agora em setembro, Beiconzitos. Mas se você quiser falar de spoiler, seja o nosso padrinho, seja o nosso patrão. Que a gente tem, além do telegram que a gente fala de tudo, tem o telegram dos spoilers. E aí, você pode ver a loucura que é Beiconzitos. Dodói. Dodói. Atrás dos spoilers. Eu nem entro lá para não saber. Eu até fico com certeza. O Beiconzitos, ele chegou no Force Awakens e já sabia tudo o que ia acontecer. Marro mesmo. Aí, viu? Sabia tudo. Inclusive, ele sabe até quem é o pai da Rey e não quer me contar. Aí. Tá vendo? E aí, se você gostou desse vídeo, você vai dar o seu curtir aí. Vai compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal, de também clicar na sinetinha para receber as notificações e ser nosso padrinho no nosso Patreon. É isso. Muito obrigado. Tchau. Que a força esteja com vocês. Tchau. 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 Tchau.